Oi, gente! Aqui é a Ana. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinde. Se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje eu vim fazer a coisa mais difícil que eu já fiz da minha vida. Eu trouxe aqui o meu top 5 de romances contemporâneos, tá? Então, aqui só tem a elite, entendeu? Eu tô planejando fazer esse tipo de vídeo pra cada gênero literário que eu consumo. Então, a gente vai ter, sim, romantasia favorita, fantasias favoritas, distopias favoritas, nacionais favoritos. Então, vamos lá! Deixando claro, então, que esse top 5, ele é exclusivamente de romance contemporâneo, tá? Então, aqui a gente não tá contemplando romance sobrenatural, nem romance histórico, nem... Como é que é o nome dos livros da Tessader que eu esqueci agora? Eu esqueci agora. Romance de época, nada disso, tá? Romance contemporâneo exclusivamente. Um grandíssimo PS, tá? Todos os livros que eu vou mencionar nesse vídeo tem hot. Então, já fiquem avisados, tá bom? Como já foi difícil o suficiente eu fazer um top 5, esse top 5 não tem ordem, tá? São todos favoritos, perfeitos, maravilhosos, tudo pra mim. Então, não tem ordem de 5 pra 1, nem 1 pra 5, nem nada, tá? Então, pra gente começar essa listinha, eu trouxe aqui Heartless, da Elsie Silver. Pra quem não sabe, eu entrei de cabeça em Chestnut Springs, que é o nome dessa série, e eu não saí de lá desde então, basicamente. Heartless é o segundo livro dessa série, tá? Até então ele tem 5 livros, esse aqui é o segundo e é particularmente o meu chuchu favorito do meu coração. E aqui a gente tem uma história de fazenda, tá? Esse é o contexto pra basicamente todos os livros. E cada livro dessa série vai focar em um filho diferente da família Ethan. Essa história aqui a gente acompanha, então, o Cade Ethan, que é um dos filhos ali da família. É o mais velho, inclusive. E a gente também acompanha a Willa, que é a amiga, a melhor amiga da personagem principal do primeiro livro, que é Flawless. Inclusive, essa série tá vindo aqui pro Brasil pela Arqueiro muito em breve, tá bom? E aqui a gente tem o clássico Grumpy Sunshine, tá? O Cade, ele é completamente fechado, ele é pai solteiro, ele teve altos B.O.s com a mãe do filho dele, ele também é meio que... tá fazendo tudo ali na fazenda, ele trabalha pra caramba, e ele precisa de alguém que fique cuidando do filho dele durante as férias de verão. E é aí que a nossa queridíssima Willa entra, tá? Ela, ao contrário do Cade, ela é vibrante, ela é engraçada, ela não tem medo de fazer barulho, ela não tem medo de ser alta, de ser alta no sentido... é, de falar alto, de ser... Acho que ela até é alta, de fato, ela não é baixinha, não, pelo que eu me lembro. Ah, e agora, isso é um detalhe que eu queria lembrar, mas eu acho que ela não é baixinha, não. Olha só, representatividade pra nós, queridas, de mais de 1,70. Basicamente, ela entra, então, pra ser a babá do queridinho, que eu já esqueci o nome dele, coitado. E, como eu falei, ao contrário do Cade, ela é... É aquele próprio áudio do Andrew Garfield falando... She was like a shot of espresso. She's energetic e não sei o quê, não sei o quê. É ela, é a Willa. E eu me identifiquei muito com ela, com o jeito dela, meio palhaça, de dar risada e se divertir e não ter papas na língua. E aqui a gente também tem o age gap, tá? Graças a Deus. Então, assim, é uma história que te amarra muito, porque se você já leu o primeiro livro, você já tá meio que habituado ali naquela família, na casa, na fazenda. Então, entrar nesse livro aqui me fez ter muito mais confiança na hora de ser eu mesma, sabe? Porque às vezes eu me sinto muito... Às vezes eu me sinto muito demais, no sentido escandalosa demais, ou... Estabanada demais, ou... Sabe? Às vezes eu me questiono um pouco sobre essa minha característica. Eu não consigo nem chamar de qualidade ainda, sabe? E ter visto uma personagem que simplesmente é assim, que simplesmente existe do jeito dela, no universo dela, na órbita dela, e consequentemente alguém vem orbitar junto com ela, sabe? Me fez ter uma confiança nesse meu jeito, que antes eu não tinha, basicamente. Então, ela curou uma ferida que eu já sabia que existia. Eu me preocupo muito com a forma como as pessoas me veem. E ter visto a Willa sendo ela mesma e cagando e andando pra o que os outros vão pensar dela foi o suficiente pra eu também colocar essa característica minha em perspectiva. E pensar, não, pera, por que eu tô me importando sendo que eu gosto de quem eu sou? Eu gosto desse meu jeito, meu doida. Eu gosto de gravar story com a minha cara assim na câmera, surtando com o livro que eu tô lendo, sabe? E muitas vezes eu fico insegura com isso. Então, poder ter acompanhado a Willa e o Cade, e toda a dinâmica deles como um casal, até como personagens individuais, se a gente for parar pra pensar, me deixa com o coração quentinho em relação a isso. Então, a gente acompanha eles tentando se habituar um com a existência do outro. A Willa se infiltra na vida do Cade à força. Então, ele não tem muita escolha nesse quesito, sabe? Ele simplesmente deixa ela entrar. E quando ele deixa ela entrar, de fato, que ele começa a perceber, tipo, Nossa, eu tô me apaixonando. É maravilhoso. É uma história delicinha, maravilhosa. Ela é vinha, tá? Eu mencionei essas profundidades, mas ela não tem tanto drama, tá? Ela é muito mais comédia romântica, muito mais divertida e etc. E a Elsie Silver tem um jeito de escrever, que quando você vê, é três da manhã numa terça-feira e você já acabou o livro. E eu amo. O próximo que eu preciso mencionar aqui, mas assim, ó, eu vou deixar claro que essa menção não é exclusivamente só pra esse livro, mas sim para a autora, tá? Vamos chegar nesse consenso antes de qualquer coisa. Que é Lugar Feliz, da Emily Henry. Eu quero novamente deixar o highlight para a autora, de forma geral. Porque todos os livros dela que eu li até hoje, eu dei cinco estrelas e eu favoritei. E Happy Place não foi diferente. Eu quero trazer Happy Place como exemplo aqui, porque eu acho que dos três, ele é um dos que mais me marcou. Por mais que eu ame Loucos por Livros, tenha toda a questão do Charlie Lastra e etc., esse livro aqui me pegou em outras questões também. Eu acho que... Esse é o problema com a Emily Henry. Todo livro dela me pega em uma questão diferente. São quatro livros dela que eu li até hoje. E eu favoritei os quatro. Então, eu já teria ocupado quatro dos cinco lugares que eu tenho nesse meu ranking. Então, eu precisava trazer um pra exemplificar e eu acho que o que tá mais recente na minha cabeça é lugar feliz. Então, aqui a gente acompanha algo bem diferente e que eu particularmente amei dentro dessa história, que é o quê? A gente tem a Harriet e o Wynn, que são um casal. E, basicamente, eles se separaram faz uns cinco, seis meses, por aí. E qual que é a questão? Eles têm esse círculo de amigos em comum que faziam, quando eram mais novos, uma viagem aí, quase que... Acho que era anual ou semestral. Eu não lembro qual que era a frequência da viagem. Mas eles sempre combinavam de se encontrar na casa de família de uma das personagens, que era uma casa no lago. Então, muita coisa aconteceu ali. O romance dos dois aconteceu ali. Então, em respeito à memória... Porque o que vai acontecer? A menina, que é dona dessa casa, falou, olha, então, gente, minha família vai vender essa casa, a gente não vai conseguir mais vir pra cá no verão, etc. E todo mundo fica tipo, nossa, meu Deus, é o fim de uma era, sabe? E aí, eles combinam de irem, pelo menos uma última vez, todos eles, pra se encontrarem ali naquela casa e se divertirem, como nos velhos tempos. E esses amigos, eles não fazem ideia de que a Harriet e o Wynn terminaram. E, em respeito a essa última ida na casa da família e etc., eles combinam, não, vamos fingir que a gente ainda tá junto, vamos fingir pro foco não virar a gente, sabe? Pro foco ser, nossa, última viagem juntos. Então, eles combinam esse namoro falso sendo ex-namorados. E o fato deles colocarem... De eles se colocarem nessa posição de relacionamento falso, eles voltam a colocar muita coisa em perspectiva. Então, a gente tem aqui um livro que transita entre o passado, quando eles se conheceram e quando eles começaram a se envolver e no presente, quando tudo deu errado e foi pro saco. E a gente acompanha essa transição e é brutal, é dolorido, porque a gente já sabe que a Emily Henry, ela vai tocar nas feridas, ela vai fazer você sofrer de alguma forma. E quando ela traz isso, com esse intervalo entre presente e passado, parece que a coisa ganha um patamar a mais, sabe? Eu me identifiquei com a Harriet em várias questões, eu me identifiquei com o Win em várias questões. E o que é mais... Acho que o que mais me socou fora isso foi a questão do círculo de amizade, que é um círculo muito próximo e quando você percebe, as coisas já mudaram ali. Não no quesito da amizade, acho que o carinho continua o mesmo ali, mas como cada um está numa fase diferente da vida, sabe? E é muito chocante você colocar isso em perspectiva nesse círculo de amizades e ver o que eles eram e como eles estão agora, sabe? Tipo, cada um numa fase diferente da vida. E... E eu tenho meio que um círculo de amizade, sabe? E eu tentei colocar isso junto ali na história e foi... Me fez refletir muito, me fez pensar muito. E eu acho que esse livro ele é muito especial pra mim, porque fora todas essas coisas que eu já mencionei, o romance aqui é muito lindo. Normalmente, eu não sou a maior fã de romance de segunda chance, mas nesse caso, eu tenho que abrir uma exceção, porque a gente vê o Wynn cuidando da Harriet acima de tudo, a gente tem um mistério do porquê que eles terminaram, então a gente fica tipo, meu Deus, por quê? Quando a gente vai pro passado, quando eles estão se conhecendo, a gente fica, gente, como que eles deixaram isso terminar? O que que aconteceu pra isso terminar, sabe? E é... É brutal e é lindo. E, olha, até me arrepia só de lembrar, assim, é um romance que me estraçalhou, e que foi lindo, e eu terminei, assim, aplaudindo, sabe? Mais uma vez, aplaudindo o Emily Henry, e... De fato, é uma história que eu quero carregar comigo pra sempre, sabe? Eu acho que os livros da Emily Henry, eles conseguem ser muito atemporais. Eu consigo ler eles em diversas épocas diferentes da minha vida, e ainda assim, eu me sinto abraçada, eu consigo me identificar com os personagens, e com o Lugar Feliz não foi diferente. É o tipo de livro que eu quero reler, tipo assim, uma vez por ano, sabe? Eu quero fazer um intensivão de Emily Henry, e ler todos os livros dela pelo menos uma vez por ano. É esse o nível que eu cheguei de obsessão na doida. Enfim, cinco estrelas, favoritado, é... Se você não conhece os livros da Emily Henry, cara, vai atrás. Eu até tô... Eu não sei como é que eu tô falando tudo isso com tanta calma, porque eu acho que o negócio me socou com tanta força que eu não me sobro mais energia pra existir com os livros dessa mulher. E eu ainda não li, nem te conto. E eu quero só ver o estrago que esse livro vai fazer em mim, tá? Enfim, se você não conhece Emily Henry, vai atrás. Os romances dela são incríveis e eles socam com força. O próximo que eu trouxe aqui é um que eu li esse ano, e que foi um abraço quentinho, e que, sinceramente, eu não achei que eu ia obcecar. Eu não achei que eu ia ficar tão imersa dentro dessa história, e que ela ia me acompanhar por muito tempo depois que eu terminasse. Vamos dizer assim. A Equação Perfeita do Amor da Cristina Lauren. Até o momento, eu li dois livros dessas autoras, e esse aqui é meu favorito até então. E eu tô assim, eu fico até meio em choque, porque eu realmente não tinha expectativa, eu não esperava que eu fosse pensar nesse livro meses depois de ter terminado ele. Eu acho que é porque talvez eu esteja muito inserida dentro do contexto dessa história. Porque o que acontece? Aqui a gente tem um aplicativo que foi lançado em que você consegue encontrar a tua alma gêmea a partir do teu material genético. Então você vai mandar uma amostra do teu material genético pra essa empresa, eles vão analisar, e a partir disso vão gerar uma lista de pessoas que são compatíveis com você, e a porcentagem da compatibilidade entre você e essa outra pessoa. Então aqui a gente tem a nossa personagem principal que é uma mãe solteira, ela já tá assim cansada de encontrinhos do Tinder, de que não dão em nada nunca, e ela tem essa... esse cuidado a mais por ter a Juno, que é a filha dela. Então, a gente acompanha ela basicamente num dia e fala, vou fazer esse teste aí, vai. Ela e a melhor amiga dela fazem e mandam pra essa empresa. E o que ela fica surpresa é que ela descobre que ela tem uma porcentagem, a porcentagem mais alta até então dentro desse aplicativo, junto com um cara, que é ninguém mais, ninguém menos do que o CEO dessa empresa. Olha, até arrepia. Gente, é maravilhoso, porque ela já tinha visto esse cara antes, e ela tinha dado uma olhadinha, tipo, nossa, quem é esse, sabe? Tipo, num contexto em que ela não sabia quem ele era. Qual que é a questão? Ela basicamente, então, é convidada pra uma reunião nessa empresa aí do aplicativo, em que eles chegam pra ela e falam, olha, você tem essa porcentagem com o Dr. River Penha, e a gente precisa, isso vai virar público em algum momento, né? Porque a gente nunca teve esse número antes e tudo mais, a gente já teve casais altos, mas nunca tão alto. E aí eles se propõem a entrar nesse relacionamento pra aparecer em público, então, tipo, é um relacionamento falso, mas nem tanto, porque os dois estão dispostos a se conhecer, sabe? Eu acho que isso é o que difere dos outros romances falsos que a gente tem aí, tipo, dos outros relacionamentos falsos que a gente vê como trope nos outros livros. Então, é muito gostoso de acompanhar esse processo junto com eles, enquanto eles se conhecem, e aí tem algumas cenas em que eles precisam estar juntos em público pra cumprir tabela, mas a gente também tem esses momentos mais de quietude entre eles dois, em que eles saem pra comer alguma coisa, ou que eles estão conversando, e qual que é o pulo do gato aqui? Basicamente, o Dr. River Penha a linguagem do amor dele é atos de serviço, e a minha linguagem é atos de serviço, então, ver ele fazendo as coisas pela Jess, sem ela ter que nem pedir, porque qual que é a questão? Eu me identifiquei muito com a Jess, porque eu tenho muita dificuldade em pedir ajuda pras pessoas ao meu redor, pessoas próximas a mim, e eu me vi muito nela, na hora que ela precisa de ajuda, ela não consegue ir pedir ajuda, porque ela se sente um fardo ali, não só exclusivamente pro Dr. River Penha, mas eu adoro falar o nome dele inteiro, PS, mas também pra amiga dela, por exemplo, pros avós dela, então, eu me identifiquei muito nesse quesito com a Jess, e aí ver o Dr. River Penha pisando nessa posição de, não, pera, pode deixar que eu cuido disso, eu tenho, gente, tem uma cena tão bestinha, tão banal, em que ele tá, ela tá no hospital, basicamente, aconteceu um negócio ali, tá visitando uma pessoa, e, aí, ele simplesmente traz janta pra ela, ou traz um café pra ela, falando, ah, não, eu sei que você não ia ter tempo pra fazer x coisa, então eu fiz pra você. Ah, não, fica tranquila, eu peguei a Juno já na escola. Caras, como que pode? Entendeu? E, assim, é um livro que me abraçou, como eu falei, eu não tava esperando que ele fosse me acompanhar por muito tempo depois de terminar de ler, então foi uma surpresa muito bem-vinda, eu amo esse livro de todo o coração, eu me diverti muito lendo, eu falei desses momentos mais profundos, mas o livro, ele é muito mais leve, ele é muito mais comédia do que qualquer outra coisa, tá? Então, fica aí a dica, ele tá disponível no Kingdom Unlimited, tá? E a única coisa que me deixou frustrada nessa história, e que de fato me fez tirar, acho que meia estrela da nota, é o simples fato de que não tem um capítulo sequer no ponto de vista do River, nenhum capítulo. E isso me frustrou muito, porque se eu tive um colapso lendo sobre ele, imagina lendo os pensamentos dele. Gente, eu ia de arrasta pra cima com facilidade, assim, astronômica. Porém, contudo, todavia, tem uma outra edição em inglês desse livro que vem com um extra. E é um extra no ponto de vista do River. E eu li. Eu li esse extra e eu passei malzão. Ai, Anacaru, como que você traz um top 5 romances contemporâneos sem mencionar Mariana Zapata? Tá aqui, amor. Eu trouxe a muralha de Winnipeg e eu, porque, gente, vamos começar falando sobre a autora, tá? Mariana Zapata, pra quem não sabe, é uma das minhas autoras favoritas de romance contemporâneo. E ela se consagrou muito porque ela traz muita profundidade pros personagens. Ela não traz o Hot como um ponto a ser questionado no plot da história. Pra ela, pelo menos em todos os livros dela que eu li até agora, o Hot é um só nas últimas 50 páginas do livro e ele é exclusivamente a cereja do bolo. Ele não tem relevância para o plot dos personagens. E o que eu particularmente gosto muito. porque eu não me interesso muito se o plot tem a ver com o Hot ou não, sabe? Eu prefiro muito mais um plot entre os personagens sobre alguma questão da personagem principal ou do personagem masculino e etc. Do que qualquer outra coisa. Então, aqui em A Muralha de Winnipeg e eu, a gente tem a história da Vanessa, que é uma designer e ela também trabalha como assistente pessoal desse jogador de futebol americano. Que, sinceramente, eu nem lembro o nome do time e também não lembro a posição a qual ele ocupa. mas ela é assistente pessoal dele, então ela cuida de absolutamente tudo sobre o universo desse jogador. Então, ela agenda as entrevistas, ela agenda viagens, ela cuida da alimentação dele, então ela, tipo, ela realmente gere a vida toda do cara. Mas aí, qual que é a questão? Qual que é o grandíssimo ponto desse livro? A Vanessa, ela tá de saco cheio. Ela tá de saco cheio desse trabalho dela porque ela não é valorizada. desvalorizada. O Aiden, ele não é comunicativo, ele não é engraçado, ele é muito na dele, ele é muito introvertido, ele é muito quietinho, então ele não interage com ela, são raras as vezes que eles interagem. E ela também se sente muito desvalorizada na posição do trabalho dela, sabe? O chefe, o manager do Aiden também é um escroto, então chega um dia que ela simplesmente vira pra ele e fala assim, olha, então, tô picando a mula, não quero mais continuar trabalhando aqui. e ela faz isso, ela junta o dinheirinho dela desses anos trabalhando pra ele e se manda pra tentar uma vida dentro da área do design que era o que ela realmente queria fazer desde o começo. Muito que bem, passa aí, sei lá, dois meses, duas semanas, eu não lembro agora qual que é o intervalo de tempo, mas se passa um tempinho e aí batem na porta dela um belo dia e é o Aiden, é o Aiden batendo na porta dela falando assim, então, eu preciso que você volte trabalhar pra mim. E ela assim, não, fofo, esses dias já passaram pra mim, nessa água não bebereis de novo. E qual que é a questão? Ah, a Vanessa, ela fez faculdade e ela se envolveu em muitas dívidas pra poder pagar a faculdade dela, né? Então, ela tá pagando bem aos pouquinhos essa dívida e o Aiden vira pra ela e fala o seguinte, olha, se você topar voltar pra trabalhar pra mim, eu pago as suas dívidas estudantis, eu te dou uma casa se você casar comigo. Então, a gente tem aqui um casamento por conveniência. Assim! Ó, vamos lá. Tá, ela topa, obviamente, né? Pô, vai pagar todas as dívidas dela, ainda vai dar uma casa pra ela e ainda é um casamento por conveniência que tem um limite de data. Por quê? O Aiden, ele é canadense, ele precisa do visto dele, né? Do green card. Então, isso também tá envolvido dentro da história, mas é mero detalhe. E aí, tipo, seria um acordo benéfico pros dois, porque ele é um jogador que ganha dinheiro pra caramba, então, tipo, então isso pra ele seria tranquilo, basicamente. Então, ela topa, ela volta a trabalhar pra ele, mas não exatamente fazer tudo que ela fazia antes, ela começa a delegar um pouco de função também. E nesse meio tempo, a gente percebe que o carinho da Vanessa pelo Aiden já existia, porque ela, pô, ela trabalhou com ele, fazendo as coisas pra ele por muito tempo, ela desenvolveu uma proximidade, querendo ou não, mesmo que não fosse recíproca, essa é a questão. Eles não conversavam, eles não eram próximos, nem nada, mas ela ainda assim tava cuidando das coisas dele, então ela cria um senso de proximidade com ele, mesmo que seja uma via de mão única nesse momento. Porém, conto, todavia, no momento que este querido aqui começa a enxergar isso e a retribuir isso, é delicioso de ler, é maravilhoso de ler, porque esse é um tipo de livro que o cara só percebe a falta que a menina faz na vida dele quando ela vai embora. Esse é o ponto central. Então, o Aiden tendo ela de volta e se dando a oportunidade de conhecer a Vanessa, coisa que ele não tinha feito antes, é maravilhoso. E aí, a gente vê os dois, de fato, se tornando um time, se apoiando, se ajudando, se aproximando, sabe, fazendo as coisas juntos, de fato, porque eles querem e não porque eles precisam provar alguma coisa para alguém, porque esse casamento falso fica só entre eles dois, não é algo muito público até então. Então, é lindo de ver. A gente vê a Vanessa com as questões dela também, muito do... Ela questiona muito do valor dela, ela tem várias questões com a família, o Aiden também teve. Então, a gente vê esses pontos deles sendo alinhados dentro da história para serem resolvidos e o Aiden é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque ele não é escroto, sabe, ele não é o Grumpy escroto. Ele só é reservado, ele só é na dele e o que é mais interessante, eu acho que isso só reforça o fato dele não ser escroto e sim reservado, é que até com a Vanessa ele é assim, ele é mais na dele. Obviamente que depois que ele deixa ela entrar, ele dá uma amolecida, tal, mas no geral, ele é na dele, ele não tem muitos amigos, ele não se mete em briga, ele é um santo, sabe, então ele está ali para jogar futebol. Durante o livro isso é falado várias vezes, eu só estou aqui para jogar futebol e é isso, sabe, ele não quer se envolver em polêmica e coisas assim, sabe, e é maravilhoso. E o hot desse livro também é sensacional, graças a Deus. Enfim, é um livro que me abraçou muito, eu tenho que me controlar de fato para não reler os livros da Marina Zapata porque se deixasse eu releria todo mês. E assim, eu tentei não trazer mais de um livro da mesma autora, mas nesse caso não tinha, não existia essa possibilidade. Porque, como eu falei, é uma das minhas autoras favoritas e eu tinha que trazer Marina Zapata novamente, mas simplesmente porque esse é o meu livro favorito da vida, tá, não é só o meu romance favorito, é o meu livro favorito da vida. Aqui a gente tem o livro Já Veio Pro Brasil, tá, pela editora Charme, tanto esse quanto a Muralha de Winnipeg. Esse aqui foi traduzido como Todos os Caminhos Me Levam Até Você, algo assim. Então aqui a gente acompanha a Aurora, que é uma moça aí de trinta e poucos, que está voltando para a cidade natal dela depois de sair de um relacionamento muito longo e muito dolorido. Então ela está voltando para Pagosa Springs, que é a cidade que ela morou com a mãe dela por boa parte da infância dela. E para tentar se reconectar com a mãe, a mãe dela deixava esses diários que ela adorava fazer trilha, a mãe dela. E ela pega e tenta refazer os passos da mãe dela por essas trilhas e também anotar os pensamentos dela diante disso. Aí, basicamente, ela aluga uma casinha em cima de uma garagem e o ponto é, o dono dessa casinha não sabia que estava alugando essa casa. Quem aluga esse apartamentinho para ela é o filho do dono. Então, quando ela chega, ela entra no apartamento, começa a organizar as coisas dela, o dono entra e fala, mas quem é você? O que você está fazendo aqui? E ela, tipo assim, eu aluguei esse lugar, eu já paguei pelo aluguel desse lugar. E aí, o filho entra falando, não, eu estou alugando porque eu quero comprar uma guitarra. E eu fiquei, gente, já é para mim, é isso, entendeu? Fui comprada pela história, entendeu? E aí, a gente acompanha a Aurora, então, dentro dessa nova realidade dela, a gente vê muito do que era esse relacionamento que ela estava inserida e de como que ele atingiu ela e de quem ela é depois disso. A gente vê muitas reflexões dela também sobre a solitude e sobre amizades e etc. Inclusive, ela faz amizade com uma amiga dela que ela tinha na época que ela era criança dessa cidade. O Rhodes, que é o pai do gurizinho, ele é um guarda florestal. A gente tem Ed Gapick também, uma diferença aí de... Não lembro agora se era 9 ou 10 anos ou 11, algo assim. E aí, a gente vê que ele também é um pouco grumpy, ele não conversa muito, ele é mais na dele, não é um escroto, porque ele não está sendo escroto de forma alguma, mas ele só é reservado, ele não deixa as pessoas se aproximarem com facilidade. E aí, a história gira em torno disso, eles começam a se aproximar, começam a ser amigos, começam a se ajudar também, no menos que o Rhodes tenha alguma emergência, ela fica com o Amos, que é o filho, ao mesmo tempo em que a gente começa a entender o que é esse passado dela, o que aconteceu, tanto o passado dela em relação ao ex, quanto em relação à mãe dela, que já é falecida. Então, enquanto isso, a gente vê ela tentando se reconectar com a mãe, fazendo essas trilhas, e etc. E aí, no presente, a gente tem ela se aproximando do Rhodes, e o Rhodes, ele também é do Atos de Serviço, então é óbvio que eu ia latir com esse livro, e não foi diferente. Eu lati, eu favoritei, eu me emocionei, é o tipo de história que ela não tem nada de revolucionário, nada que te deixe no chão, sabe? Mas é uma história tão gostosa, que, assim, pra mim foi um abraço essa história, e, como eu falei, é a mesma coisa que a Muralha de Winnipeg, eu luto diariamente pra não reler isso aqui. É um casal apaixonante, é um casal que se ajuda, é um casal que se apoia, sabe? E, ai, a história é maravilhosa, e, eu tô lutando muito pra não pegar e reler isso agora, inclusive, mas, assim, é o meu livro favorito da vida, eu me identifiquei com a Aurora em N questões, e, são esses tipos de livros que eu mencionei nessa lista, que me fazem acreditar no amor, sabe? Eu sei que a gente tá falando aqui de personagens fictícios, mas me dá uma esperança, vamos dizer assim. E é isso, gente, essa é a minha lista de cinco livros favoritos de romance contemporâneo, quero trazer, como eu falei, de outros gêneros literários aqui também, e deixando muito claro que essa lista é uma lista móvel, tá? Isso aqui não vira lei depois que eu falei, tá? Muito em breve, é muito provável que eu faça outro vídeo também de romance contemporâneo, falando outros livros que também entraram pra essa minha lista. Então, às vezes, ao invés de top 5, vai ser um top 10, entendeu? Vão ser dois vídeos top 5. Mas ainda assim, são livros que podem entrar, pode sair, pode mudar, e tudo bem, porque nada na vida é fixo, entendeu? Então, né? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, me conta quais são os seus romances favoritos da vida, tá bom? Então é isso, gente, mil beijos pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!